Na semana em que comemorou 462 anos de idade, Vitória ganhou um presente da Justiça Capixaba, um novo fórum. O convênio foi firmado entre o Poder Judiciário Capixaba, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Um convênio firmado entre o Poder Judiciário Capixaba, o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória marcou um novo momento para a capital do Espírito Santo. A cidade vai ganhar um novo fórum. O fórum de Vitória hoje está espalhado. São inúmeras unidades alugadas a um custo alto. Isso tudo acaba, isso tudo será concentrado em um único lugar e, repito, na porta de um terminal de passageiros. Eu não consigo ver uma maneira melhor de se racionalizar o serviço floresta. O atual fórum de Vitória, que está localizado na Cidade Alta, é motivo de inúmeras reclamações por falta de espaço físico adequado ou péssima infraestrutura para atender servidores, magistrados, operadores do direito e a todos que precisam utilizar as instalações. A iniciativa de construção de um novo espaço vai proporcionar a integração das atuais 52 unidades judiciárias e facilitar o acesso da população capixaba à justiça. A hora que você constrói um novo fórum, mais moderno, mais acessível, numa posição adequada para quem usa transporte coletivo, numa região que ajuda a revitalizar o centro de Vitória, isso tudo contribui e contribui muito. Então, essa parceria entre o governo do Estado, o governo municipal e o Tribunal de Justiça, é uma parceria que, com toda certeza, vai produzir resultado. A região para onde vai o fórum é uma região que vai sofrer uma intervenção viária muito forte, vai mudar aquela região. O portal do Príncipe, o portal sul de Vitória, vai mudar completamente com os projetos que nós começaremos a implantar a partir do final desse ano e início do ano que vem naquela região. O novo fórum de Vitória vai ocupar uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados e será construído ao lado da ponte Florentino Avidos, a ponte seca, ocupando a área até onde, atualmente, é uma área arborizada em frente à rodoviária da Ilha do Príncipe. Para o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, a obra vai garantir a revitalização do centro e a ressignificação do mercado da Vila Rubim. Essa obra é de uma importância enorme. Ela será, efetivamente, o primeiro passo de resgate de uma área deteriorada na cidade, talvez a área mais deteriorada do centro. Essa obra do fórum vai dialogar arquitetonicamente com o BRT e com a reformulação do mercado da Vila Rubim. Nós estamos trabalhando para que esse mercado seja uma referência na cidade, como são mercados em cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo. Então, aquela região ali recebe um impacto positivo de revitalização. A assinatura do convênio aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de Vitória e foi prestigiada por desembargadores, juízes, autoridades políticas e membros da sociedade civil organizada. A construção terá o seu projeto arquitetônico, definido em concurso público, coordenado pela Prefeitura. E o mais importante, vai facilitar o acesso à justiça. Significa a aurora de uma nova época de respeito à cidadania, de respeito às pessoas que procuram a justiça. Há alguns anos morreu um advogado no Fórum de Vitória porque não conseguiu ser transportado a tempo para o hospital que fica do outro lado da rua. Eu arrisco a dizer que esse advogado morreu de fórum. Que essa cena fique para o passado, que essa cena nunca mais se repita aqui no Estado do Espírito Santo. Que nós possamos saudar com alegria nesse aniversário de Vitória a aurora de pessoas podendo procurar o Judiciário com mais conforto, com mais dignidade. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Espírito Santo concluiu o julgamento dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, beneficiando 3.250 ferroviários aposentados com direito a correção aproximada de 15% em suas aposentadorias. Índice referente a reajustes não pagos nos anos de 1995 e 1996 pela Fundação de Previdência Complementar. A decisão ainda cabe recurso em instâncias superiores. Em outra decisão, duas servidoras municipais de Vila Velha foram condenadas por atos de improbidade administrativa pelo juiz Manuel Cruz Duval, da 3ª Vara da Fazenda Pública, que acolheu parcialmente denúncia do Ministério Público Estadual. Cada uma das servidoras foi sentenciada a ressarcir integralmente danos no valor de aproximadamente R$ 7.500 ao erário municipal. Além disso, elas deverão pagar multa civil correspondente a 3 vezes o valor do dano corrigido monetariamente. Essas e outras decisões você acompanha no site do Poder Judiciário Capixaba no endereço www.tjs.jus.br. A mediação e a conciliação foram temas de um seminário nacional promovido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e organizado pela Escola da Magistratura do Espírito Santo. Durante dois dias, foram mais de cinco palestras com renomados estudiosos sobre o assunto. Um encontro para discutir métodos alternativos de solução de conflitos. Durante dois dias, magistrados ativos e aposentados, chefes de conciliação, estagiários, conciliadores e servidores do Poder Judiciário Capixaba reunidos para participarem de palestras no Seminário Nacional de Meios Alternativos de Solução de Controvérsias realizado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo na Escola da Magistratura do Estado. A abertura do encontro ficou a cargo da diretora do Núcleo de Conciliação e Mediação da Associação Paulista dos Magistrados, Valéria Lagrasta, que falou um pouco sobre o modelo de mediação de conflitos ajustado às peculiaridades de cada região brasileira. Acho que a ideia de um modelo único, uma única forma de fazer mediação, não funciona devido às diferenças do nosso país. São muito grandes, sociais, econômicas, geográficas. Então, o ideal seria que cada estado desenvolvesse a mediação e à medida que as pessoas começassem a trabalhar, aí sim se verificasse qual a melhor forma. O seminário prosseguiu com a palestra de Diego Falec, ex-secretário interino de Assuntos Econômicos do Ministério da Justiça e professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele abordou a introdução ao desenho de sistemas de resolução de disputas. O desenho de sistemas de disputas é um campo do conhecimento que estuda a resolução de problemas complexos. Você pega um problema complexo, como por exemplo o acidente da TAM, que a gente trabalhou, quando eu estava no Ministério da Justiça, você tenta desenhar um processo com critérios, com parâmetros, usando os métodos alternativos para você dar uma solução para aquele problema. Então, por exemplo, o assistente da TAM, você tinha os familiares, as empresas aéreas, seguradores, tinham que resolver o problema das indenizações. Isso no Brasil acaba em briga judicial. O que a gente fez? A gente criou um programa que os órgãos de proteção de consumidor, PROCON, Ministério Público, Defensoria, Ministério da Justiça, legitimaram. Um programa com critérios, com informação em que as partes iam, participavam de mediações e quando não dava certo a mediação tinha uma arbitragem não vinculante, quer dizer, que voltava as partes para a mesa e aí as negociações foram correndo com parâmetros, com uma legitimidade que o poder público deu e aí 92% do acidente, das indenizações foram feitas em menos de dois anos. O seminário continuou no dia 13 de setembro aqui no Salão Pleno do Palácio da Justiça com outros quatro palestrantes. A resolução de conflitos por meio da mediação tem sido incentivada pelo Judiciário Capixaba como uma forma de estar mais próximo da população e evitar a judicialização de ações. O enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres ganhou mais um aliado, com um ônibus que vai funcionar como juizado especial itinerante da Lei Maria da Penha. Uma solenidade de inauguração marcou o início dos trabalhos. O Espírito Santo ganhou mais um mecanismo para o enfrentamento à violência contra a mulher. Um ônibus que vai percorrer o interior do estado, realizando audiências nas localidades que ainda não possuem varas especializadas. É um passo na direção correta, um passo na direção de um futuro, no qual eu espero que mulheres nunca mais tenham que voltar para casa de cabeça baixa, humilhadas, agredidas, no qual mulheres nunca mais sejam recebidas no mundo das leis com risinhos de deboche, com dúvidas sobre a conduta delas. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer, porque o problema é também cultural. Basta dizer que ao redor do mundo, em média, 30% das mulheres apanham, sofrem agressões, ou seja, é um problema da raça humana. O Juizado Especial Itinerante da Lei Maria da Penha é um projeto pioneiro do Poder Judiciário Capixaba, que trouxe a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, para o seu lançamento. A ministra destacou as ações desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça do Estado nos últimos meses em busca de efetivação dos direitos das mulheres. Eu vejo isso primeiro como compromisso do Tribunal da Justiça e na pessoa do presidente do Tribunal da Justiça. Eu quero aqui fazer um destaque especial ao doutor Feu, a compromisso dele com a luta das mulheres contra a violência. Ele implantou o botão do pânico, já prendeu cinco agressores e agora ele dá essa demonstração a todo o Brasil deste ônibus para o interior. Esse ônibus no interior, as unidades móveis no campo, na área rural do Estado, e a Casa da Mulher na capital, com a repactuação nos municípios, sem dúvida nenhuma, as mulheres saem ganhando e, sobretudo, a sociedade capixaba sai ganhando. Além da ministra, a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher também esteve presente no encontro, que reuniu diversas autoridades, magistrados e representantes de instituições da sociedade civil organizada. O ônibus, onde funcionará o juizado, conta com sala de audiência, gabinetes de atendimento do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual e o setor de apoio da equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais e psicólogos. Nós iremos ao interior do Estado fazendo ações integradas junto com o Ministério Público, com a Defensoria, agilizando o andamento de processos e, principalmente, passando a mensagem de que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública estão atentos ao problema da violência doméstica, levando, principalmente, a mensagem de que, enquanto capixabas, nós temos que tirar o Espírito Santo desse triste primeiro lugar nacional em homicídios contra mulheres. Mais um passo para a viabilização dos direitos das mulheres vítimas em todo o Espírito Santo. Um grande avanço. Elas vão... É o olho que vai até elas. Nós não precisamos mais sentar no gabinete e esperar que elas venham. Nós vamos até elas. E o Repercussão da Semana termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Justiça Espírito Santo. Cidadania e transparência para você. Música 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 Música